Temos duas até Para ver Não, não me mandaram a share não Ok JP Vê este aqui porque ele diz que é diferente Lembra-te que ele está no início Mas este qual? Ele não me mandou mais nenhum JP, qual era a cena que querias que eu visse? É que não me meteste o link meu Ele não me mandou o link meu Como é que eu sei o que é? Isto é o que? A tua dama VM God Eu já não vi estes putos Eu já não vi estes putos uma vez Eles chegaram lixados Tchau Odnesa Aperta-te bem Ah pá, mano, a série Dá-lhe só mãozinhas Let's go Que lê o do vaso? Mesmo assim, metes-te connosco, vais levar blim blim Somos de VM, somos, somos, mesmo assim Metes-te connosco, vais levar blim blim Ei boy, pensavas que era eu A final é se tu, levas bala até ao cu Aqui em VM, a crise é lixada Bate à porta, de cada chefe a lata Baby eu não sou perfeito, mas isso não importa Eu vejo-te com ele, mas eu sim bem de quem tu gostas Precisas de falar, vem bater à minha porta Deixa-o para trás, não é nada mais que uma vergonha Ei, ei, deixa-o para trás Eu me valo nada, eu te fiz teu sorriso com dozes na piada Fale-me ser estrada, ando lá a calma Para de sofrer e vim ter a minha casa Para a minha cama, eu tenho a pinheira Mas ninguém vai conseguir apagar no sistema Vá-nos para trás, se lá já não existe Vou-te fazer sentido, não quero a ti Ah, está lagar, peraí lá, se tem-me está lagar Pá, guys, se calhar vou mandar lá abaixo e ligá-lo outra vez, man Perem, peraí, 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 já está, já está, já está Pá, não sei o que é que se passa com a nós, guys, hoje está toda mamada, alas Já está, já está, já está Não, está a brincar, está a brincar, tá, guys Já está, já estabilizou Pá, não sei se é o server da Twitch, sou eu Pá, eu posso tentar meter isto no outro server Isto está em Londres Posso pô-lo em Espanha, se quiserem É pá, ó, bro, eu não vou reagir a nada, mano Não sei se é por donation ou não, sabe, man Jesus Christ, que chatinhos, meu Onde é que é Lucas? Onde é que é VM? Onde é que é Val de Madeiros, ó Onde é que, como é que isto se chama, a terra deles? Eu queria perceber onde é que é a terra deles Onde é que é Val de Madeiros, guys, alguém me sabe dizer? Tua fama Salve-te a tua dama Levá-la para a cama Porque és fácil, olha, amas Sabes que no fim do dia Não Olhem as miúdas ali, meu Olhem as miúdas ali Ai, velha É a Mica e ela chama 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 Pá, isto está engraçado, desculpa Isto nota-se que foi para o troll e está engraçado Não sejas irritado, isto foi para o troll Isto nota-se que foi para o troll, guys Tipo, deem uns descontos ao puto E pá, deem uns descontos aos putos Mas nota-se que foi para o troll Nota-se que não foi a Wannabe Rapping, ok? Foi tipo paródia Mano, por amor de Deus Eu acho que isto se nota A léguas que isto é para o troll, não é? Por amor da santa Quer dizer Pá, se não fosse para o troll Ficava muito preocupado convosco, guys Honestamente Mesmo Mesmo Claro que não foi Claro que não Claro que não foi a série, não é? Não podia Não podia ser Não podia ser a série Bem, temos Lil Lion para ver ainda Mais uma Mais uma Portanto Como eu disse há pouco Foto da anime, cheque Lil Bruno